Então, Mauro, eu queria mudar os homenageados. Pode? Obrigado. Eu, assim, até com uma certa emoção, eu vou falar o que eu tô pensando agora. Ontem eu tava assistindo vocês e agora eu tô olhando. Eu queria homenagear a vocês estudantes. A minha homenagem vai pra vocês, estudantes de odontologia, de enfermagem, de direito. Tem muita gente do direito. E de medicina. Por que que eu quero levar essa homenagem a vocês? Vocês, por um momento, me tiraram daqui e me jogaram aí de volta. Até ontem eu tava sentado aí. Setembro de 1995, Maltes. Esse cara deu uma aula na nossa especialização e falou desse jeito assim. Eu estou pleiteando, junto ao IML de Brasília, a criação do cargo de odonto legista. Setembro de 1995. Esperei. Falei naquilo ali, já acendeu um negócio na minha cabeça. Falei, já sei o que eu vou ser quando eu crescer. Beleza. Eu quero ser odonto legista da Polícia Civil do Distrito Federal. E assim esperei. Esperei a vaga, Maltes. Esperei. Esperei. Mais um pouquinho. Esperei. Não por falta de insistência desse cara. Porque quem conhece sabe que ele batalha isso até hoje. Mas foi por falta de sensibilidade dos gestores. Bom, se não tem a vaga, eu vou fazer o quê? Vou pra perito criminal, né, Paulo Henne? Estudei com o Paulo Henne. Foi meu aluno. Estudei com o Paulo Henne. Batalhamos ali biologia, geologia e um monte de coisa. Perito criminal. Tentei várias vezes. Não consegui. Tá bom. Então, tem duas formas de eu entrar nessa Polícia Civil. Uma. Preso. Né, Maltes? E outra, fazer medicina e fazer um concurso pra perito médico legista. Que eu achei que talvez seria a melhor saída pra eu entrar na Polícia Civil. Não foi tão fácil, não. Né, foi... Quem conhece a nossa trajetória sabe que... Mas valeu a pena. E é por isso a minha homenagem. Gente, eu tô me sentindo sentado aí, relembrando quando o Maltes colocou aquela semente em mim. Eu falei, eu vou entrar nessa porra, nem que seja preso. E conseguimos. Hoje estamos aí. E eu espero assim... Eu espero que vocês aceitem esse meu humilde agradecimento. Obrigado, gente. Obrigado.